E aí galera, tá o 5 Juriti aqui ó, era 5 machos, 5 Juriti galera, desculpa, 5, meu Deus, 3 Juriti né, era 3 machos, bem grandes, ó como é que tá gordo galera, deixa eu ver aqui, tinha um bicho tão gordo hein, só grande galera, aqui a gordura, tá vendo aqui onde tá meu dedo? 5 machos grandes galera, então aqui é o seguinte né, eu vou ferventar, né, aí depois eu jogo um temperinho e mostro o frito tá, é pra vocês aí tá, vou fazer um vídeo rápido, beleza? Separado daquele lá da caçada tá, essa foi a caçada das 3 Juriti aí macho grande, beleza? Tá aí galera, vou fazer o fritinho aí, tá temperadinho ó, um corantezinho né, é bem cheiroso galera, já tá de noite aqui, eu vou fazer o fritinho aqui, vou só filmar colocando elas aqui, depois eu filmo já tirando elas tá galera, coisa rápida. 3 Juriti aqui né, 3 Juriti aqui né, bem grande elas, já ferventei, e vou aqui tá fazendo o frito aqui né, ó, tá aí galera, eu jogo um pouquinho por cima ó, Tempero aqui é normal tá galera, esse corantezinho aqui é açafrão tá, eu coloquei aqui um pouquinho de açafrão por cima, tá gostoso né, ó, aqui é o tampo pra evitar o, é evitar espirrar e ela já, né, ela ajuda a fritar melhor. Então é isso aí galera, depois que estiver prontinho aqui eu volto tá, coisa rápida, tá galera, tá aí, uma coisa que eu percebi galera, é que a Juriti ela tem a carne mais, a pomba voante ela é parecida com a Juriti no tamanho né, mas a carne da pomba voante é mais forte galera, quando a Juriti a carne dela é um pouquinho mais clara quando prepara né, ó, é mais, O sabor dela é mais, o sabor dela é mais, como tu fala, é mais, é, mais leve, tá bom, tem um sabor mais forte né, a pomba, então depois da volta galera, beleza, coisa rápida. Tá aí galera, já tá fritinho aqui, já tá pronto da, da Juriti né, a espana aqui, ó, tá pronta aqui ó, eu acho né, bem torradinha, tira elas aqui, não tem a moela aqui tá galera, porque as moelas aí eu separei pra, Amoela, o coração, pra pescar tá, com o meu sobrinho aí, ou pra ele pescar né, a gente quer fazer umas pescarias aí naquele lugar lá, que a gente falou, Inclusive ele já tem um vídeo aí tá galera, aí que a gente fez lá, aquele dia que eu falei que ia no domingo, né, logo ele vai postar aí, não deu muita coisa como sempre né galera, Mas, ele vai fazer um vídeo aí, segurando a câmera na mão aqui mesmo galera, não botei na cabeça não, é, coisa rápida aqui né, deixa eu virar ela, essa daqui, aí ó, Aí galera, ó, fritinhas, deliciosa aqui, hein, deixa eu virar uma aqui, deixa eu virar uma com o peitinho aqui, tá, Ó, ó, o peito da bicha galera, gostoso hein, ó, cheiroso galera, então tá beleza galera, aqui eu vou comer com arrozinho tá, As crianças aqui já já, beleza, então tá o vídeo aí tá, as três juriti, beleza, e é isso aí tá, vou postar o vídeo aí, E qualquer coisa a gente volta, tá beleza, tá beleza galera, um abração pra vocês, fiquem todos com Deus tá, até o próximo vídeo.